Eu experimentei todos os produtos que foram servidos aqui. Eu gostaria de experimentar o seu também. Com certeza. Vocês querem, meninas? Sim. A gente tá muito assim, a gente tá amando esse tema. Posso? Fica à vontade. Com licença, então. Tá geladinho. Ai, que chique. Ai, olha isso. Adorei, muito legal. Um grinde. Que delícia. Com água lupulada. Tem muita lixia mesmo. Tem. Todo mundo que toma é a primeira coisa. Mas é interessante porque é uma bebida que ela não tem sabor, ela tem aroma. E como você é muito legal. Ele forана com água. E como você quer Lost.